O PT é o partido mais influente nas redes sociais. Sites e redes do PT registram explosão de acesso. Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro e fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13, a plataforma conectado com o Brasil e mais de mil cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí, a Caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe. Mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação, divulgue. E fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores. É o partido da esperança conectado com o Brasil. Olá, boa noite. Esse é o programa da Câmara dos Deputados do Partido dos Trabalhadores, da bancada do PT, na TV PT. Nós agradecemos muito o compartilhamento, acompanhamento deste horário, das 19h às 20h, e cada semana nós temos um tema especial para debater, que faz parte da conjuntura da vida do nosso povo. Hoje o assunto é PEC 32, Projeto de Emenda Constitucional 32, a conhecida Reforma Administrativa do Governo Bolsonaro. E nós vamos convidar para este programa o deputado Rogério Corrêa, que é o deputado de Minas Gerais, que é o nosso coordenador na Comissão Especial em se tratando de Emenda Constitucional, que coordena o nosso grupo dos deputados e deputadas nessa comissão. Rogério Corrêa, também Zeca Dirceu. Zeca Dirceu é deputado federal pelo Estado do Paraná. Integra a vice-liderança também, ocupa funções importantes no Parlamento aqui em Brasília e vai participar desse debate conosco. Então eu quero saudar com muito carinho os colegas deputados Rogério Corrêa e Zeca Dirceu. E temos a presença de duas lideranças sindicais de altíssima expressão, Silvana Piroli, do Sindicato dos Municipários do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Silvana, como do Sindicato dos Professores e Servidores Municipais da Prefeitura de Caxias do Sul. Importante saber como é que essa PEC 32 vai atingir os servidores municipais. Porque essa PEC, e de cara eu quero dizer isso, ela faz mudanças nas estruturas federais, estaduais e municipais. É uma reforma legislativa de profundas mudanças no Brasil. E temos também a Rosilene Corrêa, que é do CIMPRO, dos professores do Distrito Federal, aqui do DF, mas a Rosilene também integra a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE. Então muito obrigado a participação, a presença de todos vocês em terem aceito o convite. E de cara eu vou passar para o nosso querido deputado Rogério Corrêa, então, para iniciarmos nessa primeira rodada, de três a quatro minutos aqui, uma fala de cada um sobre qual é o principal significado na sua avaliação dessa proposta que o governo Bolsonaro apresenta nessa conjuntura, neste momento. Que impacto isso terá na vida dos serviços públicos do Brasil, na economia, na vida do nosso povo. Rogério Corrêa. Bem, bom gás, nosso líder. É um prazer, viu, estar com você. Parabenizado pelo trabalho que tem que fazer na liderança da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores da Câmara Federal. Meu amigo, companheiro, o Zeca Dirceu. Um prazer estar com você novamente, sempre aguerrido e na luta com os trabalhadores. Cumprimentar a Silvana, que vai representar aqui os sindicatos e os servidores públicos municipais. E a Rosilene Corrêa, da CNTE, que é também a minha confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Bem, bom gás, companheiros e companheiras da TV aqui do PT. Olha, esta PEC é o desmonte do serviço público. Não se trata de uma reforma. Reforma é algo, em geral, bom. Para fazer uma reforma em casa, você vai arrumar o banheiro, colocar o azulejo melhor. Às vezes você vai receber uma netinha. Então, põe um cômodo a mais, para quando a netinha for lá. Um fogãozinho de seis bocas. Reforma é algo bom. Mas não é o que o governo está fazendo. Nós fizemos, por exemplo, a reforma do Fundeb. Essa que o governo Bolsonaro não queria, mas que nós aprovamos e colocamos no Fundeb permanente, com mais recursos, inclusive do governo federal, atendendo os trabalhadores e também aqueles que necessitam da educação infantil com mais recursos. Então, isso é uma reforma que você faz dentro de algo que está funcionando. Neste caso, não. O que Paulo Guedes e Bolsonaro querem é fazer um desmonte. O primeiro ponto é que um governo como este não devia estar discutindo nenhuma proposta de emenda constitucional, muito menos com essa amplitude, com esse desmonte da prestação do serviço público. O que é um governo que agora, no dia 7, tentou um golpe no Brasil. Tentou simplesmente acabar com o processo democrático. E não é possível a Câmara se debruçar diante de um governo golpista como esse, em debater com ele mudanças profundas na Constituição brasileira. Então, em primeiro lugar, era necessário que a Câmara estivesse discutindo outro assunto, que é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por atos antidemocráticos, por tentativa de golpe, além do genocídio que ele exerce no Brasil com essa pandemia. Mas o governo enviou essa proposta de emenda constitucional 32. E quando eu digo que ela é de desmonte do serviço público, é porque ela contém aí um processo de privatização absoluta da prestação do serviço público. O governo, caso isso seja aprovado, está permitindo aos prefeitos, aos governadores e à própria União fazer convênios de cooperação com entidades privadas para fazer a prestação do serviço que é público. É como se você pudesse pegar o dinheiro do Fundeb ou do SUS, são bilhões e mais bilhões, e colocar isso à disposição das entidades privadas com fins lucrativos. Empresas irão, portanto, fazer a administração pública a partir da necessidade do lucro e não daqueles que precisam dos índios. Quem vai sofrer com isso? Os que precisam do sistema de saúde do SUS. E nós vimos como ele é importante nesse processo de pandemia. E vão sofrer com isso os que precisam da educação pública, da creche à universidade, que sempre foi uma luta nossa e que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, é a PEC da privataria do governo Bolsonaro, nós não podemos admitir. Obrigado, Rogério. E essa privataria, tem reforma, correforma, e todas as bases do discurso falacioso das reformas vão caindo por terra. Nem geram emprego, nem geram melhoria da qualidade da economia do país, nem atraem investidores e, pelo contrário, flexibilizam, precarizam cada vez mais os serviços. Como é que isso vai bater, essa PEC 32, nos nossos municípios, Silvana? Você que é de um sindicato de trabalhadores do município, de uma cidade importante do Rio Grande do Sul, de Caxias, no Rio Grande do Sul. Silvana. Boa noite a todos. É um prazer estar contigo, Bom Gás, com o Rogério, com o Zeca, com a nossa colega da CNTE. E dizer que os municípios, a partir da Constituição de 88, eles têm um papel importante na prestação dos serviços públicos para toda a população, em especial nas áreas de saúde, educação, assistência, e também na segurança. Então, é no município que as coisas acontecem do ponto de vista da atenção, principalmente das crianças, na creche, na educação infantil, que com o governo Lula e Dilma, se expandiram muito nesse país, no sentido de garantir a toda a população, e principalmente as crianças, o acesso à educação pública, a partir dos quatro anos, e a questão da creche, que eu considero um dos grandes avanços, porque é um direito das crianças estudarem. E também com a saúde pública, porque o SUS, que nós tantos preconizamos, e achamos importante nesse período de pandemia, ele se mostrou fundamental e decisivo, ele acontece nos municípios, a partir do atendimento à atenção básica, feito por servidores públicos, servidores concursados, que conhecem o histórico de cada familiar, que muitas vezes atendem o pai, a mãe e as crianças, que conhecem o histórico das famílias na sua comunidade, e que têm neste atendimento direto, nesta acolhida, no atendimento que engloba uma série de outras prestações de serviços, encaminhando desde assistência até segurança, enfim, é no município em que a população tem acesso aos direitos sociais preconizados pela Constituição. Os primeiros direitos básicos, da atenção básica e da saúde, e também da educação, ele ocorre feito pelos municípios, tanto que 63% da força de trabalho, hoje, do serviço público, é feito por servidores municipais. Esta PEC, como disse o Corrêa, ela é uma PEC que destrói o serviço público, porque ela acaba com a possibilidade de termos um serviço público, um servidor comprometido com a sua comunidade, e não com o governante de plantão. Ela acaba com o serviço público, porque ela acaba com o direito das pessoas de terem um serviço, atendendo as necessidades da comunidade, e não do governo de plantão, que vai utilizar isso como forma de garantir emprego e clientelismo político, por um lado, e também vai permitir a privatização sem nenhuma restrição de todos os serviços essenciais. O que vai fazer com que, para quem não utiliza o serviço público, também ele se tornará mais caro. Então, é o fim do serviço público, é o fim do Estado de Brasil, que a gente luta tanto para conseguir avançar nesse país, e acima de tudo, é o fim dos direitos sociais dos trabalhadores. Então, você que me ouve, e que acredita no SUS e na escola pública, tem que ser contra a PEC 32, que é a PEC da rachadinha. PEC da rachadinha, nós vamos explicar melhor ainda o que é essa rachadinha, porque rachadinha é o que a família do Bolsonaro sabe fazer e muito bem, que é a corrupção. Isso nós vamos debater mais ainda. Obrigado, Silvana. E eu vou passar de imediato a Rosilene Corrêa, você que é diretora do CIMPRO aqui do DF, do Distrito Federal aqui em Brasília, e também da CNTE. Eu gostaria que avalhasse, então, os reflexos dessa PEC 32, exatamente no serviço público, na educação e nas outras áreas também. Rosilene. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Silvana. Silvana, desculpa, acho que eu anotei errado. Acho que é isso mesmo. Silvana, sim. É isso, né, Silvana? Tudo bem? Boa noite, deputado Zeca. Boa noite, Rogério. Muito bom estar aqui mais uma vez. Boa noite, deputado. Eu quero agradecer aqui, em nome de todos os trabalhadores, trabalhadoras da educação do Brasil, em estar aqui mais uma vez, fazendo esse debate tão necessário. E no momento em que nós passamos aí pelo 7 de setembro, com o grito dos excluídos, que nós assistimos, umas cenas, cenas, né, que nos deixam estarrecidos. E depois, nesse domingo, cenas ainda mais deprimentes, de se ver nas manifestações do nosso país. E é isso. Enquanto a gente tem pautas relevantes, necessárias, urgentes, para restabelecer a ordem no país, e quando eu digo restabelecer a ordem, é principalmente matar a fome de muitos. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre se lembrar, que nós estamos vivendo hoje uma realidade no Brasil, que é que, nesse exato momento, certamente temos aí alguns milhões de pessoas que estão ainda sem um prato de comida no dia de hoje. E aí, faz-se urgência para eles essa reforma administrativa. E é preciso fazer esse debate com a população de todas as reformas que foram feitas até aqui. Qual foi o benefício? Qual foi o ganho que a classe trabalhadora teve com isso? Na verdade, que o país teve, né? Aqueles que são os super-ricos do Brasil, e eu até estou aqui com a nossa campanha Tributar os Super-Ricos, eu gosto sempre de deixar aqui ao fundo para a gente se lembrar que o Brasil tem outras urgências, como, por exemplo, tributar os super-ricos. Porque essa reforma, ela vai sim causar um impacto que é de empobrecer mais ainda o nosso país, que é você, a proposta que se tem é simples, é redução do Estado. E quem mais precisa do Estado é a classe trabalhadora. Então, o que se pretende é deixar de servir àqueles que mais precisam do Estado, de um Estado fortalecido, dito por todos aqui, estamos vivendo ainda uma pandemia, se não fosse o SUS, o que seria? Quantos mais teriam morrido? E é exatamente a dedicação, o compromisso, a responsabilidade do servidor, da servidora pública, da saúde, que fez com que não fosse ainda pior, que não estivesse sendo ainda pior. E a educação, não diferente disso, foi bem dito pela Silvana, que nós temos ainda uma realidade que é de não conseguirmos atender 100%, estamos longe aqui, capital do país, nós não conseguimos atender 100% da educação infantil, creches, muita coisa conveniada, é uma política do voucher que está na pauta aqui na Câmara Distrital, então ainda é essa realidade que nós vivemos, de uma educação pública que ainda falta muito investimento, que nós temos tido que são só cortes, e essa reforma certamente ela não vai acontecer, porque ela acontecendo nós teremos um retrocesso muito maior, isso sem falar do que significa acabar com o concurso público, que é isso que se pretende, é na verdade entregar o Estado para a iniciativa privada, é isso que está em jogo. Obrigado, Rosilene Correa, Rosilene Correa, obrigado pela sua participação conosco aqui, e eu quero chamar o companheiro Zeca de Seu, Zeca de Seu, nosso deputado federal pelo Estado do Paraná, para também fazer a sua manifestação sobre esse desastre que nós consideramos a PEC 32, a destruição do serviço público e retirando a possibilidade do Estado brasileiro poder trabalhar na economia subsidiariamente apenas em relação às iniciativas privadas. Zeca de Seu. Boa noite, Bongás, espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem, cumprimentar toda a nossa equipe aí do PT na Câmara, da TVPT, já parabenizar, Bongás, você e todos os demais pela programação aí de toda segunda-feira, fiquei muito feliz que eu tenho uma audiência boa nos acompanhando, muita gente curtindo, comentando, compartilhando o nosso material, para mim é uma alegria dividir a tela com o deputado Rogério Corrêa, que tem um papel importante de coordenação nosso nesse tema da PEC 32 e é claro, é muito bom estar aqui ao lado da Silvana, ao lado da Rosilene, parabenizar elas e todos os demais que estão se mobilizando contra a PEC 32, quem foi às ruas no Gritos Excluídos no dia 7 de setembro e quem já está se preparando, provavelmente aí para o dia 2 de outubro, para o dia 15 de novembro, para toda a luta em defesa da democracia que está em curso no nosso país, mas também é uma luta permanente contra essas tentativas reiteradas de retirada de direitos. Eu acho que a gente tem muitos temas para abordar sobre a PEC 32, mas tem um que eu acho que a gente precisa mostrar sempre, quem está assistindo precisa falar, inclusive para mais gente, é que essa reforma que muitas vezes é divulgada pelo governo como algo para melhorar a vida das pessoas, o governo, a mídia, gosta muito de usar o tema acabar com privilégios, falavam isso na reforma trabalhista, falavam isso na reforma da Previdência, falam agora na reforma administrativa, na verdade não mexe com o andar de cima, eu estava lendo, estava observando, os super salários, por exemplo, da classe política, de uma parcela grande do Judiciário, do Ministério Público, das Forças Armadas, não vai ser tocado em nada, ou seja, os privilégios serão mantidos, a PEC 32, essa dita reforma administrativa, ela é para sangrar o bolso dos servidores públicos, e aí nós temos que esclarecer mais um ponto, 80% dos servidores públicos ganham entre um e no máximo três salários mínimos, ou seja, não tem marajá, não tem servidor público lá no SUS, lá no dia a dia da educação, os que trabalham na área social, nas gestões municipais, não tem gente ganhando salários grandiosos, pelo contrário, tem muitos casos que estão ganhando salários bem abaixo, um salário mínimo, dois salários mínimo, do que qualquer outro profissional com o mesmo nível de formação. Acho que esclarecido essas duas coisas, cabe sim reforçar mais uma vez que a PEC ela não atinge só servidores públicos, ela atinge principalmente quem precisa do serviço público. Eu acho que nesse debate final, esse é o nosso grande desafio, convencer, mostrar, provar, trazer os elementos que provam, deixam claro de que a PEC 32, a reforma administrativa, ela é muito ruim para quem precisa do serviço público. Quem está assistindo, que depende do SUS, quem está assistindo, que depende da creche, da escola, da universidade, do acesso à educação gratuita e tantas outras áreas do serviço público, é quem vai perder mais. Não só porque os serviços vão ser precarizados, terceirizados, privatizados, mas principalmente porque uma grande parte deles, e aí entra esse termo até às vezes difícil de falar, a subsidiariedade, ela vai acabar colocando apenas a iniciativa privada aonde ela quiser para prestar o serviço, ou seja, a população vai ter que pagar uma conta e é uma conta muito alta. nós vamos fazer uma segunda rodada agora, onde eu quero que vocês continuem refletindo e aprofundando esse tema que o Zeca levantou, porque você fala muito de uma criminalização sobre o serviço público, sobre o servidor, como se ele fosse um marajá, acho que isso é muito importante, foi bom, Zeca, você levantar isso, então criminaliza o servidor, mas eu quero dar um dado aqui, nós saberíamos que tem a venda e o abate ilegal da madeira no norte, na Amazonas, se não fosse o delegado Saraiva, que é um concursado com estabilidade, nós não chegaríamos a saber, ele estaria sob a tutela do mando do ex-ministro Ricardo Salles, que iria passar boiada, a mesma questão, o servidor que está denunciando que houve a compra e a propina na aquisição de vacinas, na pandemia agora, no Ministério da Saúde, também é um servidor concursado, então essa é a situação que nós estamos debatendo aqui, e eu quero que nessa segunda rodada a gente aprofunde esse tema, porque nós precisamos, ao defender o serviço público, nós estamos defendendo a qualidade e a estabilidade do serviço para o cidadão, e aqui nós estaremos, e o Senado fez esse estudo, com a possibilidade da indicação de livre nomeação de cargos que podem chegar a um milhão de servidores das prefeituras do país, nos governos estaduais e no governo federal, sem concurso público, de livre nomeação do comandante de plantão nos governos. Além desse aspecto do serviço subsidiariamente feito apenas pela União e não mais estimulando os conteúdos nacionais, a economia do país, esse é o reverdadeiro debate, e eu quero que nessa segunda rodada nós vamos aprofundar esse tema sem antes dizer que nós temos várias pessoas nos acompanhando. João Carlos Gomes dizendo PT, boa noite, 2022, PT, PT chegando, Ana Lídia Pereira dizendo fora Bolsonaro, genocida, o Rudimar Miller dizendo somos todos PT e Lula, Clarinha Ramos, boa noite, viva Lula, Dora Simões, Belo Horizonte, presente, viva o Partido dos Trabalhadores, obrigado, Antônio Moreira Silla, hashtag fora Bolsonaro, Maria Deusa Rocha Pinto, não a reforma administrativa, Luciana Souza, o que falta para esse cara sair do poder? Vamos debatendo também isso e a nossa mobilização do Fora Bolsonaro, novas mobilizações terão pela frente, ao final nós vamos falar disso, Jair Vir, muito obrigado, Jair, boa noite, deixando o seu abraço aqui também, a Salete Guglielmi, Lula melhor presidente, Edson Oliveira, Lula é 13, bom, são algumas manifestações das pessoas aqui fazendo comentário. Vamos para a segunda rodada, Rogério Corrêa, vamos aprofundar exatamente esse tema para que a sociedade compreenda e depois da terceira rodada nós vamos falar das mobilizações e da pauta, quando é que vai a votação, como é que vai ser as votações ainda, que atividades nós vamos fazer, mas nessa segunda rodada vamos ainda continuar aprofundando exatamente as maldades e os prejuízos que esta PEC 32 trará para a economia do Brasil, para o servidor e para o serviço público para o nosso povo brasileiro. Rogério Corrêa. Seu microfone, Rogério Corrêa. Seu microfone. Pronto. Líder, Vongasco, você usou o termo maldade e usou bem. Quando Paulo Guedes esteve na comissão para debater essa PEC, fazer a apresentação do que seria essa proposta de meia constitucional, eu tive a oportunidade de dizer para ele que se perguntassem para o capeta o que que ele colocaria mais de maldades dentro desse saco, o capeta responderia assim, não, Paulo Guedes, você e o Bolsonaro já colocaram todas as maldades aí, eu não tenho mais nenhuma para ser colocada. Pois bem, o relator agora apresentou um substitutivo. O substitutivo, ele procura dar uma clareada em alguns pontos, retirar algumas das maldades que estavam dentro do saco, mas mantém a essência da ruindade da PEC e em alguns casos acrescenta outras e é importante a gente dizer. Por exemplo, no relatório agora aparece a proposta de redução da jornada de trabalho em 25% com redução do salário. Além, é claro, disto ser perto para o servidor público, como disse o Zeca de Seu, ganha mal o servidor público no Brasil, Rosilene e eu sabemos, professores ganham muito mal pelo país afora, mas além do salário, há o corte da jornada e quando você corta a jornada, você corta a prestação do serviço público. Então, imaginemos, por exemplo, no município, se o prefeito corta 25% da educação infantil no município, ele vai passar isto para a iniciativa privada ou vai pagar voucher para aqueles que ele quiser, fazendo inclusive politicagem e, portanto, estabelecendo que os serviços públicos terão uma queda imediata de 25% na prestação de serviços. Ora, ele passará isso para a iniciativa privada, a iniciativa privada quer lucro, então ela vai oferecer o serviço em troca de lucro e, portanto, não vai atender os mais pobres que hoje precisam desta educação pública. O mesmo raciocínio serve para o SUS. Então, este corte de 25% da jornada e do salário é algo que foi colocado agora, ela já estava numa PEC no Senado em que Bolsonaro já havia remetido anteriormente e não conseguiu aprovação. Mas eles insistem em reduzir a prestação de serviço em 25% de forma imediata. Então, imagino o que seria isso para aqueles que precisam de serviço público. Além disso, não existe esta ideia de que o atual servidor não seja atingido. Ele é atingido, sim. Por exemplo, na avaliação de desempenho que passará a ser feito por regulamentação de lei ordinária, pode ser, por exemplo, uma medida provisória no sentido de demissão em massa. É outra característica de desmanchar o Estado brasileiro. então você vai retirar do servidor a sua condição de estabilidade e com isso vai fazer com que a demissão através da avaliação de desempenho possa substituir esse servidor que tem estabilidade, como disse o Bom Gás, que pode encarar os ministros e fazer as denúncias por alguém que seja colocado lá apenas para prestar serviço ao governo que está de plantão ou à entidade privada muitas vezes porque nem servidor ele seria. E por fim, no substitutivo agora é importante ressaltar que o relator expandiu a contratação temporária. Então, Rosilene e Silvana, a precarização será maior ainda. O servidor público será contratado provisoriamente e esse contrato temporário poderá ser para qualquer servidor público e não apenas para excepcionar o interesse público. Ele só não permitirá isso porque ele chama de carreira típica de Estado que é uma parcela muito pequena dos servidores públicos. Então, além da privatização, nós teremos uma imensa precarização no serviço público. Bem a cara do Paulo Guedes. Falando em precarização, Silvana, eu dei um exemplo esses dias em um dos debates que a Prefeitura ela pode, ou o governo do Estado também, Rosilene, pode fazer isso o governo federal, eles podem contratar uma empresa terceirizada em fevereiro para que essa empresa ofereça o número X de professores em determinadas áreas cujo contrato encerra em 20 de dezembro. E essas pessoas vão ser recontratadas ou não, ou não, no outro ano em fevereiro. Então, esquece décimo terceiro, esquece férias, mas esquece também se é um professor que ele vai comprar um livro, que ele vai se preparar, que ele vai se capacitar, ele nem sabe se vai continuar ser contratado novamente. Então, eu estou só dando esse exemplo para que a gente aprofunde a perda de qualidade dos serviços públicos. Estou dando o exemplo na educação, podia dar em outras áreas. E eu queria que vocês continuassem se aprofundando exatamente esse tema nessa precarização e mantendo esses contratos que o relator, como o Rogério colocou, manteve exatamente o artigo 37A, que é o famoso artigo da possibilidade total de destruição. Silvana Piroli. Eu acho que é importante o que se levanta no sentido de que, por exemplo, o que vai acontecer na prática com essa emenda constitucional? A mesma avaliação por desempenho, ela será feita por pessoas indicadas pelo governante, porque uma das coisas que a reforma faz também é que ela acaba com os cargos de chefia como hoje são, e técnicos que são de serviço público, que são necessários e são ocupados por servidores concursados e cria aquela característica de liderança e assessoramento. Então, todos os cargos de chefia serão indicados pelo prefeito, ou seja, são pessoas que têm algum vínculo com quem foi eleito. Um vínculo que pode ser bom para alguns setores, como no caso hoje nós temos CCs para alguns cargos importantes para executar o programa de governo, mas não da forma como estão propondo, que é uma contratação em massa de cabos eleitorais. O que vai acontecer é que vão prometer emprego no serviço público em troca de votos. Por isso que a gente diz que ela facilita a corrupção e serão esses que vão avaliar os servidores que já são estáveis. Então, muito provavelmente, o servidor que contrariar, porque hoje o servidor público que tem estabilidade, ele tem obrigação de cumprir a legislação e de cumprir, atender a todos da mesma forma, não fazer nenhum tratamento diferente. Ora, além desses exigentes dos fiscais que denunciam, você acha que quando chegar para pedir algo no município ou no estado, os amigos do rei não vão ter um tratamento diferenciado? Você acha que todos terão o mesmo tratamento perante a lei quando os que vão operar, os operadores dessa legislação e desse serviço serão todos eles comprometidos com quem está no governo? Como vai se dar continuidade do serviço público se as contratações serão de forma emergencial por um período sem garantias de nenhum direito e o que é pior, sem garantia que você estará no próximo período trabalhando? Imaginem chegar numa unidade de saúde onde você tem uma precarização, salários baixos e mudam os profissionais toda hora. O histórico do paciente, o atendimento, a acolhida, o próprio sistema de organização, de vacinação, de organização dos serviços de saúde, na avaliação do profissional, na avaliação do serviço que aquela comunidade precisa. Então, a continuidade e a prestação de serviços estará completamente ameaçada, ela estará sempre em primeiro lugar a serviço do governante e dos interesses do mercado. É o que o Guedes quer, ou seja, o Guedes e esse projeto do Bolsonaro e de muitos que apoiaram esse governo. Porque travestidos de democratas muitas vezes e de modernos, nós temos muitos segmentos, setores, como é no governo do estado do Rio Grande do Sul, em que os professores na grande maioria são contratados de fevereiro a dezembro, que não há continuidade no serviço público. Muitos daqueles que querem um estado mínimo e quando esse estado é mínimo querem a serviço dos seus interesses e não a serviço dos interesses da população. É isso que está em jogo. Para quem nós estaremos mantendo o estado? Para atender e melhorar a qualidade de vida do povo, dos trabalhadores desse país, para diminuir as desigualdades, para distribuir renda, para tornar um país soberano, ou a serviço do governante de plantão para garantir que ele tenha os seus cabos eleitorais, para privatizar ainda mais o serviço público e ele está a serviço de alguns interesses exclusos que não levam em conta os interesses da nação e muito menos os interesses dos brasileiros. A PEC 32 é a PEC que facilita a corrupção e que acaba com o direito dos trabalhadores e do povo brasileiro. Obrigado, Silvana. Rosilene Correa, na CNTE e no Distrito Federal, eu vi que você participou em vários eventos, já ouvi suas falas importantes, o Rogério Correa também levantou agora o aspecto do discurso falacioso que é feito de que não atingirá os atuais servidores. Eu queria que aprofundasse um pouco mais isso porque isso é uma falácia, esse é o primeiro aspecto, vai atingir os atuais servidores. E a segunda questão, mesmo que não atingisse os atuais servidores, a nossa preocupação não é só com o servidor, a nossa preocupação é com o serviço público que é prestado para o cidadão. Então, eu queria que na sua intervenção ajudasse a abordar esse tema que me parece muito importante nesse debate. Rosilene. Então, na verdade, não fugindo a característica do atual governo, que é essa da enganação. Então, o que eles fazem é exatamente enganar, tentam enganar os servidores e também engana a população de que essa reforma ela vem para beneficiar a população que terá um serviço de maior qualidade e que será, portanto, vai acabar com a mordomia do serviço público para atender bem ao povo. E convence o próprio servidor e a servidora de que não será atingido. Com isso, o que faz? Fragmenta. Você faz com que os próprios trabalhadores não assumam isso como sendo a responsabilidade sua porque se vê parte de um pacote que não será atingido e que é uma grande mentira. Inclusive, a nós aposentados, porque se nós não temos novos concursados para contribuir com a Previdência, quem é que vai financiar, que é a lógica da Previdência esta, como é que nós teremos a garantia das nossas aposentadorias e as futuras aposentadorias, inclusive. Então, é uma grande falácia dizer isso, não só pela avaliação, mas pelos critérios da avaliação, como a Silvana bem colocou, quem é que vai avaliar os mecanismos para chegar facilmente a uma demissão, eles estão muito bem postos aí. Então, as pessoas não estão se atentando a isso. Eu queria aproveitar também, deputado, para falar um pouco quando a gente fala do serviço público, da rotina, de como é que a gente assume essa responsabilidade, de sermos, de fato, o Estado somos nós, servidores públicos, no caso da educação, tem uma situação bastante, é bem sensível, porque nós sabemos a importância que tem a minha relação com a comunidade, conhecer a realidade da minha comunidade escolar, eu ser essa comunidade escolar. E isso eu adquiro com o passar do tempo, convivendo ali naquele bairro, naquela escola, naquela cidade. Na medida que tem esse rodízio, e aí não é culpa aqui do servidor, da servidora, do empregado que vai ser contratado para fazer isso, a professora, mas é da incerteza, a insegurança que isso gera e o rodízio que vai acontecer. Então, nós sabemos que a educação, a relação, ela é pessoal, a gente se envolve ali com aquela gente daquela escola. Ao fazer esse rodízio, isso vai distanciar, vai tirar, acho que Paulo Freire deve estar dando voltas com isso, porque sabe-se muito bem da diferença que isso fará nas relações, no pensar pedagógico, da nossa rotina na escola, isso tudo vai ficar comprometido. E para fechar esse bloco, só também chamar a atenção para uma coisa, educação e saúde, nós mulheres somos a grande maioria, e de salários baixos, então essa PEC, além de tudo, ela tem um corte de gênero aí também. E outra coisa, o assédio no ambiente de trabalho do serviço público, o concurso e a estabilidade da minha mulher as condições de enfrentamento aos machistas, aos assédios no nosso local de trabalho. Acabando-se com isso, eu vindo numa condição de não ter estabilidade, de não ser compulsada, isso vai fragilizar e muito a condição da mulher trabalhadora. Muito bem, Rosilene, nós vamos ouvir ainda nesse bloco o Zé Cade Seu. o Zé Cade Seu, nossa bancada tem se debruçado para, de forma pedagógica, como disse a Rosilene, Paulo Freire, no seu centenário agora, filhado ao nosso partido, nos honra muito termos Paulo Freire filhado no Partido dos Trabalhadores, e ele dizia que nós precisamos ser pedagógicos na política. E é por isso, exatamente, que nós estamos fazendo esse debate na TVPT, neste programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, os nossos deputados federais, nessa hora, cada semana, fazendo reflexão sobre as votações que nós fizemos na Câmara dos Deputados. E eu queria passar, então, para o nosso querido deputado Zé Cade Seu, deputado do Paraná, para exatamente, nesse espírito freiriano, vamos dizer assim, do debate, da qualidade dos argumentos, expressarmos aqui para o nosso povo do Brasil, porque nós temos contrariedade com essa reforma administrativa PEC 32. Zé Cade Seu. Bom, Gás, acho que todos nós aqui colocamos vários argumentos que são extremamente suficientes para qualquer debate. Mas pode ser que tenha uma pessoa ou outra que tenha um pouco de dificuldade da compreensão técnica, dos termos que a gente está abordando, dos conceitos. Eu acho que tem um exemplo que vale muito para que haja uma ampla mobilização contra a PEC 32, a reforma administrativa. Ela tem um problema muito grande de origem e ela tem um problema muito grave de contexto que a gente está vivendo. Origem é o governo Bolsonaro, o contexto é esse congresso que nós temos. O questionamento que a gente tem que fazer para fora, para quem tem dúvida ainda, eu não tenho mais dúvida, quem compreendeu os argumentos aqui não tem mais dúvida, mas para quem ainda tem dúvida para fora ou para quem está sem todas essas informações, o questionamento que nós temos que fazer é qual iniciativa do Bolsonaro até hoje melhorou o serviço público. Nenhuma. Qual das grandes medidas aprovadas pelo Centrão, pela direita, no Congresso, não só nos últimos dois, três anos, mas nos últimos cinco anos desde o golpe, melhorou o serviço público? E o quanto que eles mentiram ao longo desses quatro, cinco anos, desde lá do início da terceirização, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, é sempre a mesma conversa afiada, é sempre a mesma mentira, a fake news institucional, o apoio dos grandes veículos de comunicação, dos mais tradicionais, dizendo que vai modernizar, dizendo que vai acabar com privilégios, dizendo que faz isso ou o Brasil quebra, dizendo que se fizer isso, aí sim o Brasil vai ter capacidade de investimento, vai crescer, vai se desenvolver. Então, todo o debate, que é claro, tem que ser técnico, a gente trouxe aqui vários argumentos, explicamos uma série de coisas, ele tem que ter também muito de embasamento nessa questão do contexto político que o Brasil está vivendo nos últimos cinco anos, e o que significa aprovar qualquer medida sobre um governo como o do Bolsonaro. é para destruir o serviço público, é para acabar com direitos, ninguém pode ter dúvida disso, e é para criar algum tipo de esquema de oportunidade para uma pequena meia dúzia ganhar muito dinheiro. Paulo Guedes está por trás de tudo isso, nós sabemos a quem ele serve, nós sabemos qual é o objetivo, além de precarizar, além de diminuir direitos, além de sangrar o servidor público que ganha um, dois salários, eles querem que uma pequena meia dúzia de empresários, entre aspas, ganhe muito dinheiro vendendo um serviço ruim, seja de saúde, de educação, de outras áreas, escravizando o cidadão, o servidor ou o terceirizado que vai estar lá trabalhando, e é claro, alguém vai ter muito lucro a partir disso. Então a gente tem aí um problema de origem, a gente tem um problema de contexto, essa questão do fim da estabilidade, essa questão da não necessidade de concurso público, é uma coisa assustadora, nós sabemos aonde vai parar isso, nós sabemos o que é a realidade, por exemplo, de um município, eu fui prefeito por duas vezes, me recordo até hoje as pressões que eu sofri, e me recordo até hoje o quanto que servidores muitas vezes se expõem, muitas vezes cumprem o seu papel institucional, porque sabem que tem a garantia da estabilidade, e o quanto que muitas vezes personagens da política tentam, mesmo com o servidor sendo concursado, mesmo ele tendo estabilidade, perseguir, induzir, muitas vezes a atos criminosos, no governo Bolsonaro a gente tem uma sequência de fatos que provam muito bem o que a gente está falando. E uma outra coisa que a gente tem que desmentir, porque não é verdade, é de que a PEC 32, a reforma administrativa vem para punir aqueles servidores que não cumprem o seu papel ou cometem ilegalidades. Isso é uma grande mentira e o que prova que é mentira é que ao longo do tempo, os últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos, nós temos inúmeros casos de servidores que foram punidos, já existe os mecanismos para valorizar, para progredir na carreira quem cumpre o seu papel, já existe os mecanismos para punir quem comete ilegalidades, não precisa de uma PEC como essa, que nem deveria estar sendo discutida nesse momento, porque nós estamos diante ainda de uma pandemia, estamos diante de um período de desemprego, de fome, o país, o Congresso deveria estar debruçado sobre outros assuntos, mas infelizmente a realidade é essa e nós vamos enfrentar ela e vamos vencer. Muito bem, Zeca, normalizar o anormal, essa situação é inaceitável, muito bem lembrado, obrigado, Zeca. Ruberval de Moraes de Ituiutaba, de Minas Gerais, da tua terra aí, Rogério, está presente participando conosco desse debate. Tiago da Silva Carmo vai dar PT, hashtag Lula presidente. Antônio Jesus, Bolsonaro está matando o povo de fome. Elisa Pereira, impeachment Bolsonaro, urgente. Célio Moura, olha, nosso querido colega deputado Célio Moura, um grande abraço, está nos acompanhando, está dizendo fora Bolsonaro, impeachment já, muito obrigado. Joina Maria, somente Lula para tirar o Brasil desse caos. Zilda Ferreira, Lula 2022, Angélica Bervaldi, avante companheiros. Wilson Romero, saudações, líder Bongás, esta é a luta contra a farra dos temporários. Colocou entre aspas isso, acho que essa palavra é boa, farra dos temporários, que vocês estão falando bastante aqui. O loteamento no Estado. O Nelson Nunciatelli, hoje fiquei sabendo que o funcionário fantasma estava cadastrado no endereço do Bolsonaro. Funcionário fantasma, já foi muito bem trabalhado aqui. Nós vamos para mais dois blocos agora, e esses eu vou fazer um pouquinho menor, em torno de dois minutos, mas para falarmos agora como é que está essa PEC 32. Rogério, você que coordena nossa equipe, dos nossos deputados, na comissão especial, já foi apresentado o relatório, o relatório está em que fase agora, quando é que vai ser votado, eu sei que tem atividades nos próximos dias, inclusive amanhã, debates, audiência pública ainda da comissão, então quero que nos informe agora como é que está a tratativa de datas no processo de votação dessa PEC na Câmara dos Deputados. Rogério. Bom, Gás, primeiro eu preciso dizer o seguinte, eles tinham e têm pressa em aprovar esta emenda constitucional. Como o Zeca disse, eu disse, a pressa deles é a pressa do mercado. Eles estão de olho no dinheiro do Fundeb e do SUS, querem meter a mão nesse recurso público para passar para empresas privadas. Essa é a pressa do mercado. É isso que move Bolsonaro e Paulo Guedes e também a maioria da Câmara, o chamado Centrão, que tem pressa em aprovar. Mas eles não têm essa facilidade, não. Dentro da Comissão de Constituição e Justiça, a bancada do PT e também dos demais partidos de oposição fez uma obstrução muito inteligente, importante e atrasou o procedimento. e nós estamos fazendo a mesma coisa agora na Comissão Especial. Eles queriam aprovar isso já no mês passado e nós estamos julgando isso para frente. Pois bem, amanhã começa a discussão do relatório. Então, o relator já apresentou o seu relatório. Eu já disse aqui que não é para nos iludirmos com o relatório. Ele não resolve o problema desta deforma administrativa em alguns pontos aprofundam e, portanto, nós não podemos nos iludir com ele. Amanhã começa o debate. Nós temos um acordo para que esse debate se estenda durante todo o dia de amanhã. Todo deputado e deputada da oposição e do Partido dos Trabalhadores precisa de se inscrever para mostrar o que é essa PEC, fazer esse debate também na comissão. Temos lá dez minutos para isso. Todos nos inscrevemos. e vamos repetir essa discussão também depois de amanhã na quarta-feira. O presidente vai colocar em votação na quinta-feira. Olha, o Bongás e Zeca, eu aposto que eles não têm esses 308 votos. Por isso que eles estão fazendo algumas medidas de modificação do sujeito. Provavelmente farão outras. Mas a mobilização dos servidores se intensificou muito. amanhã vocês vão ver que nos aeroportos estarão os servidores públicos se mobilizando e eles vão fazer essa mobilização nos municípios também. Mostrando que o deputado que votar na PEC não volta para a Câmara. Se nós fizermos essa pressão, eu tenho convicção de que nós podemos derrotá-la em plenário e eles não consigam os 308 votos. É possível que o presidente Arthur Lira já queira colocar na outra semana em votação no plenário. Mas, se não tiver o voto não coloque. Nós vamos fazer a nossa obstrução a esse processo de deforma administrativa. Silvana e Rosilene, essa informação é sobre as atividades dos parlamentares da nossa comissão que ainda está na comissão especial e que depois ser aprovado, como tentar trabalhar também para impedir que seja aprovado, para nem ir para o plenário, mas depois ela irá ao plenário. Essa é a mobilização dentro das paredes, digamos assim, da Câmara dos Deputados. E o que está nas mobilizações sociais, Silvana? E depois a Rosilene. Silvana. Bem, nós estamos servidores públicos municipais no Estado do Rio Grande do Sul, temos a frente do serviço público que congrega sindicatos das três esferas, estamos com uma campanha de mídia nos locais de trabalho e com a população. A nossa campanha é quem votar na PEC 32 contra o desmonte do serviço público não volta. Também temos um material importante que foi produzido no Rio Grande do Sul pela CUT, que é esse material, as aventuras da família Silva, feito pelo nosso sindicato, junto com a CUT estadual, está no site, para distribuir para a população e para conversar com a população sobre o que que significa de forma bastante pedagógica e simples, o que significa essa reforma. Então, a gente tem trabalhado na mobilização, amanhã os servidores públicos estarão mobilizados, estão mobilizando no sentido de também pressionar os deputados e teremos uma representação em Brasília, estamos em Brasília, em Brasília, neste momento, para participar dessa mobilização, junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais, junto com a CNTE, com o Fórum Nacional de Serviço Público, para pressionar os deputados, então estamos nas nossas categorias, na sociedade e no Parlamento, contando com o apoio das bancadas que são oposição, pressionando para que essa reforma não seja aprovada, porque ela acaba com o serviço público, ela faz muito mal para os atuais servidores, porque acaba com uma série de direitos, as promoções por tempo de serviço, por exemplo, além da questão das avariações, é ruim para os aposentados do serviço público, não tem gente que entra, acaba com os fundos de aposentadoria, e é ruim para os próximos servidores que não terão um concurso público e não terão uma carreira de Estado e, portanto, não terão serviço público que é importante para toda a população. Então, nós esperamos que com essa luta, com o apoio de todos, da sociedade, do Parlamento, que a gente consiga fazer frente a essa PEC e, como já foi dito, é uma PEC que não é o momento para se discutir, porque o Bolsonaro está destruindo o país e essa PEC vem ser mais um elemento de destruição do espaço, do serviço público como um projeto de nação e nós temos que barrar a PEC 32 e esse desmonte, esperamos que também consigamos barrar o Bolsonaro e todo o projeto que ele representa. Este programa do PT, na nossa bancada do PT aqui em Brasília, esse debate hoje com vocês e, Rosilene, eu passo para ti para que você também comente as mobilizações que estão ainda em curso e como é que as pessoas podem se envolver para nos ajudar a derrotar essa PEC 32 que até agora não tem nada de positivo, só tem maldades nesse pacote. Diga aí, Rosilene. Bom, primeiro, agradecer a participação aí dos que estão nos acompanhando, né, Muito importante isso, fazer com que chegue para mais gente, é compartilhar, porque o grande desafio que nós temos é exatamente fazer com que entendam que não pode ser uma luta só do servidor e da servidora. Tem que ser a luta de todo mundo. Nós aqui em Brasília estamos, o Simpro especialmente, desde ontem, hoje, amanhã, durante a semana nós estamos com carros de som pelas cidades, tem área aqui em Brasília que não é permitida, mas onde é permitido as cidades administrativas, nós estamos fazendo isso e fazendo uma relação também com a carestia, porque é preciso chamar a atenção das pessoas para aquilo que elas sentem diretamente na vida delas. Então, nós fizemos um, tivemos uma pegada, digamos, de algo que é mais próximo, mais familiar, porque é o mesmo projeto, né, o projeto que está a gasolina, nas sete reais, que o gás é mais de cem reais, é o mesmo projeto que quer também reduzir o papel do Estado. Então, a gente precisa chamar a atenção da população para que essa luta seja de todos nós, principalmente, compreender e apoiar, se não puderem ir fazer. Então, tem uma chamada para que todos compareçam amanhã. Nós estamos, sim, Brasília está recebendo muita gente de fora vindo para que a gente tenha bastante gente aqui amanhã e depois, e também, de 14 a 16, é o mínimo que as pessoas estão vindo para ficar para que a gente possa ganhar força, já que aqui que nós temos o Congresso que é o responsável. E eu gosto sempre de destacar que a gente não pode cometer o erro de facilitar a vida dos parlamentares. E aí, a gente fica muito no Bolsonaro e Guedes, é claro que a responsabilidade e os mentores são eles, mas eles não conseguirão se não tiveram o apoio dos parlamentares. Então, por isso que a nossa campanha de desgaste, cobrança, junto às parlamentares, tem dado muito certo. Nós temos conseguido, né, deputado Rogério, reverter alguns votos aqui no Distrito Federal. Nós já chegamos a 50% da bancada do DF, que nós tínhamos apenas a Érica Cocay e o Israel, que são, inclusive, tem uma atuação de destaque junto com o deputado Rogério, todos, no nosso campo, todos, mas eles estão, nos representam muitíssimo bem aqui no DF. E conseguimos chegar a 50%, e é isso que precisamos fazer. Agora, às 19h, já tivemos tuitaço, que deve estar ainda acontecendo por aí, e esses três dias são desafiadores. Nós precisamos, do lado de fora, fortalecer vocês, parlamentares aí dentro, para, inclusive, apresentar e conseguir que nem seja votado na comissão. Acho que já é um bom ensaio isso. E a gente estando de fora, fazendo barulho, mostrando a força que temos, certamente vocês conseguirão cumprir com a tarefa de vocês aí dentro. Então, aqui, esses dois dias, três dias, vai ser isso. A gente na rua, também, com esse material impresso, na rodoviária, metrô, fazendo panfletagem, e é isso. Acho que nós já derrotamos outros projetos, como tivemos a grande vitória, como foi o caso do Fundeb, e foi a força, a participação popular que ajudou os parlamentares, e dessa vez, também, estamos bastante esperançosos. Não vamos existir. Que bom, Roselene. Eu passo para o Zeca, porque essa pegada, que a Roselene falou aqui, essa pegada de mobilização, nesse programa de hoje, que é segunda-feira. Então, esse programa da TVPT, né, Zeca, vai pegar todos os nossos militantes do país, afora, precisamos falar com vereadores, falar com os deputados, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, esse é o momento de pensar no Brasil, pensar no país. E é isso, Zeca, que eu quero passar para refletir, porque nessa pegada, estamos juntos, e nós precisamos impedir que eles cheguem aos 308 votos. Emenda constitucional, eles precisam dos 318 votos, e nós podemos trabalhar para anular na comissão e ou no plenário. E para isso, é a nossa mobilização. Zeca, disseu. Bom, Gás, acho que o Rogério já deu um relato sobre o trâmite, queria só reforçar aqui enquanto que a nossa bancada do PT na Câmara está unida contra a PEC 32, obviamente lá no Senado também. Destacar aqui as iniciativas de sindicatos, associações, entidades do nosso próprio partido, de outros partidos de esquerda. Nós estamos já há muito tempo também tentando convencer deputados, deputadas de outros partidos a rever a sua posição, a gente faz um trabalho semanal, permanente de mobilização. Agora, é claro, esse trabalho que foi relatado aqui pela Rosilene, que foi relatado pela Silvana, é o que mais dá resultado, é o que mais tem impacto. Ele cresceu muito nos últimos dias, eu falo pelo meu celular, o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, eu vi um volume muito maior, principalmente de professores e professoras, queria saudar a todos que são da nossa luta pela educação pública de qualidade gratuita, eu sou um dos representantes do PT lá na Comissão de Educação, e dizer, para quem está assistindo, e não é servidor, mas compreende a importância de derrotar essa PEC, que o protesto, o convencimento, a manifestação que mais funciona, que mais dá resultado, é a que é feita na base. é lá mesmo, no aeroporto que o deputado embarca e desembarca, na região que o deputado frequenta e está indo lá inaugurar uma obra, anunciar o investimento, participar de uma atividade, muitas vezes é lá na frente da casa, na frente do condomínio, do deputado e deputada. A gente tem que intensificar isso, tem que dar vigor, porque o tema merece essa amplitude, é muito sério, estão rasgando o pacto social da Constituição Cidadã, estão eliminando, não é nem é tirando, estão proibindo que o Estado cumpra o seu papel. E a Silvana está muito correta com o pessoal do DF quando traz o tema da caristia, porque desmontar o Estado, que é o que a PEC 32 escancara, já está em curso. A Petrobras já não cumpre mais o seu papel. As companhias de água e luz nos Estados já não cumprem mais o seu papel de Estado. Os preços não explodiram por acaso. Quem controla a economia já não faz mais o país cumprir o seu papel de Estado. Por isso o dólar disparou, a inflação, os juros. O preço dos alimentos está caro, porque o Brasil, mesmo sem a PEC, já diminuiu o seu papel de Estado de apoio à agricultura familiar, à produção de alimentos. Então, juntar esses dois temas é estratégico, é correto, queria parabenizar e sugerir que por outros Estados a gente paute isso, chame a atenção da redução do Estado que já está em curso e do quanto que ela avança com a PEC 32 e quanto que isso vai custar mais caro no bolso também de cada brasileiro e brasileira. Muito legal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa da TV PT. Neste momento, essa hora, é dedicada para a bancada do PT, da Câmara Federal, para debater temas que são de importância para o nosso povo, para o nosso país. E com certeza, hoje não podia ser outro conteúdo, a não ser essa deforma administrativa das maldades do Bolsonaro, do Paulo Guedes e desses que deram golpe na presidenta Dilma, que querem afastar o povo das políticas públicas, que querem tirar o Estado de indutor de um desenvolvimento. É disso que se trata dessa PEC. E por isso, nós agradecemos a participação de todos vocês e de uma forma muito especial e último minutinho agora, é para cada um fazer a sua consideração final e também a sua mensagem neste nosso programa da TV PT. E eu passo para o Rogério, vamos passando para cada um poder dar sua mensagem e o agradecimento de uma forma muito especial para a nossa bancada, aos nossos deputados, Rogério e Zeca de Seu e aos nossos convidados que aceitaram o convite a Silvana e também a Rosilene. Rogério Corrêa. Olha, Silvana e Rosilene já mostraram qual é a vontade de luta das classes trabalhadoras desse momento. Eu tenho certeza que os servidores públicos, municipais, estaduais e federais estão unidos para derrotar essa PEC. E essa unidade vai garantir a nossa vitória, porque os servidores estão convencendo também o povo brasileiro que ele será o prejudicado. Eu estou muito otimista, viu? Nós vamos derrotar a PEC 32 e vamos derrotar Bolsonaro. Grande abraço a todos e todas. Sempre na luta, fora Bolsonaro. Obrigado, Rogério. Silvana Piroli, que é da direção do Sindicato dos Municipários de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Silvana. Obrigada ao espaço, obrigada a você, Bongaz, em teu nome, cumprimentar a bancada do PT pelo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara, no Senado, defendendo e na luta em defesa dos trabalhadores e do serviço público. E dizer que nós, servidores, estamos a serviço da população. E estamos na luta para derrotar a PEC 32, o Bolsonaro e o seu projeto e garantir que o Brasil volte para o rumo certo. Vamos tirar esses golpistas e vamos eleger Lula para que a gente possa retomar um país decente, um país com desenvolvimento. Obrigada pelo espaço e vamos juntos nessa luta. Ótimo, Silvana. Obrigado. Rosilene Correa, diretora do CIPRO aqui do DF, da nossa CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Diga aí, Rosilene. Eu quero agradecer deputado do lugar pela oportunidade de estar aqui com vocês e além de ser da CNTE do CIPRO, sou também vice-presidenta do PTDF. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E eu queria só um 30 segundinhos a mais só para falar o seguinte, como o Zeca disse, a gente precisa também tornar mais simples. Eu quero exemplificar aqui. O que significa essa reforma? Eu faço parte, talvez eu seja a mais velha aqui, porque eu fiz processo seletivo para ter uma vaga na quinta série na rede pública, porque na cidade onde eu morava, em Goiás, não tinha vaga para todo mundo. Então, é isso que querem trazer de volta, é não ter a obrigatoriedade, é o Estado abrir mão da sua obrigação. Então, quando a gente fala que é reduzir serviço, significa isso, é não ter escola para todo mundo, é chegar na porta do hospital e não ser atendido, porque não tem mesmo atendimento para todo mundo. Então, é esse desmonte que nós estamos falando. E acho que amanhã estaremos no aeroporto aqui também, viu, gente? Vamos receber vocês que estão vindo. E aí, o que eu quero realmente encerrar dizendo, reafirmar aqui o nosso repúdio ao ministro da Educação, que claramente diz qual é o projeto que esse governo tem para a educação do país, que é dizer que a universidade não é lugar para todo mundo, e é essa lógica mesmo, quando eu tive que fazer o processo seletivo, significa que tem escola com os melhores. E o que eles, a lógica deles é essa, quem são os melhores? De que espaço estamos falando? Então, acho que basta disso, é não a reforma administrativa, mas é não a esse projeto. Por isso que eu quero chamar aqui a responsabilidade de cada cidadão e cada cidadã desse país. É responsabilidade sua fazer essa luta conosco, e principalmente, provocar uma mudança radical no parlamento brasileiro em 2022. não só a presidência com Lula eleito, mas temos um parlamento que seja digno do povo brasileiro. E aí a responsabilidade de todos nós. Então, um beijo para todos, força para a luta, e amanhã estaremos nas ruas. Muito bem, Rosilene. Depois também, depois também. Isso, e preparando novos atos para iniciozinho de outubro, que as frentes populares, as centrais sindicais, foi um final de semana de muita conversa. 2 de outubro e 15 de novembro. Exatamente, muitas mobilizações por preparar. Zeca de Seu, você vai fazer o encerramento, então, do nosso encontro dessa noite da TV PT e da nossa bancada. Muito obrigado pela sua participação e estar contigo. Bom, Gás, agradecer então a todas e a todos que nos acompanharam, curtiram, comentaram, compartilharam esse conteúdo. É muito importante fazer isso. Que o exemplo, né, da Silvana, lá no Rio Grande do Sul, da Rosilene, no DF, que a luta longa sua, do Rogério, toda a nossa bancada, inspire, né, o Estado todo a um trabalho intensivo agora para a gente poder derrotar essa PEC 32, mas não só isso, para poder derrotar Bolsonaro, para que o impeachment, de fato, avance, para que Lula volte a ser presidente, porque o Brasil precisa, merece, pode ser feliz de novo. Uma boa noite a todos. A todos. Obrigado, Tom Zeca, Rogério, Silvana e Rosilene, e a todos que nos acompanharam neste nosso programa da TVPT, da Câmara dos Deputados, responsabilidade nesse horário desta segunda-feira. Fora Bolsonaro, o impeachment já, essa é a nossa cobrança, e contra a PEC 32, essa não pode passar. Continuemos mobilizados. Boa noite. 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 Obrigado.